Mais um resumo do Barba e hoje aqui ó, Quem Pensa Enriquece, Livraço, Napoleon Hill, ao som aqui de Vitor Clay. Bem-vindos, bem-vindas. Então hoje vai rolar aqui ó, resuminho desse livraço, um clássico. E hoje vamos falar sobre Napoleon Hill, que pra mim é um dos maiores escritores aí, um cara que antecipou muita coisa lá no início do século 19, quer dizer, século 20. E o cara, meu irmão, trouxe muita sabedoria aí, conceitos novos, Mastermind nasceu o dele. Então tem muito aprendizado legal aí pra gente fazer, tá? Então vou botar aí só pra quem estiver chegando entender que hoje vai rolar mais um resumo do Barba. E nesse resumo aí eu tento trazer pra vocês de maneira muito simples, muito interativa também, então fiquem à vontade aí de botar perguntas, bota na caixinha que fica mais fácil pra eu recuperar. Mas a ideia é trazer aí os principais aprendizados, os principais insights, os questionamentos que eu tive ao ler esse livro. Eu tenho feito isso pra todo livro que eu tô lendo agora, porque assim fica muito mais fácil de eu fixar, de eu digerir conceitos. Eu tô relendo vários livros que eu li lá atrás, porque assim eu consigo aprender ainda melhor e tá sendo uma delícia. Dessa forma eu também trago aqui pra vocês um pouquinho de valor, né? Pra quem quer conhecer ainda as mensagens principais do livro, tá na dúvida antes de começar a lê-lo, né? Então é uma forma aí de eu gerar valor pra vocês também, em uma troca. E pra mim é maravilhoso, porque eu aprendo pra caramba pra fazer esses resumos aqui. E eu tô me comprometendo pra vir pelo menos umas duas vezes por mês, trazer aqui um livro novo, tá? Então, esse é meu compromisso. Espero que gere valor pra todos vocês também, tá? Então, se vocês acharem um insight legal, curtirem alguma passagem que eu tô falando, botem um coraçãozinho, porque assim eu vou sentindo que tá fluindo, beleza? E também sinta-se à vontade de enviar essa live aí pra uma galera, porque a sabedoria, né? O conhecimento de um livro sempre é algo, cara, se parar pra pensar, às vezes o cara fica 10 anos, 15 anos, 20 anos da vida dele escrevendo livro, né? Meio que consolidando todos os aprendizados, às vezes de uma vida, em algo que você pode adquirir aí por poucas dezenas de reais, né? Tipo, 30 reais você compra um livro desse, ou menos até. Então, tem muito valor, tem muita riqueza, tem muita sabedoria ali por de trás, mas infelizmente tem gente que ainda não curte ler, né? Não tem a pegada forte aí da leitura. Então, os resumos aqui é uma maneira de democratizar e você sentir, né? Um pouquinho da mensagem pra depois animando devorar o livro, beleza? Então, vamos ao que interessa. Bora pra dentro. E a lógica, como que eu vou trazer aqui a estrutura, tá galera? Eu pego, eu falo assim sobre o que que é o livro, inicialmente, depois disso eu trago, eu vou discorrendo aqui os principais conceitos dos capítulos, mas eu falo de praticamente tudo, tá? Fiquem à vontade de mandar perguntas e fazer de uma maneira interativa, porque assim a gente sempre aprende juntos. E eu questiono também vários elementos do livro, porque a gente não precisa aceitar ou concordar com tudo que os autores escrevem, né? Então, esse senso crítico é muito legal. Eu trago aqui críticas e coisas que eu não concordo, coisas que eu penso de forma diferente e assim essa inteligência coletiva, né? De confrontações e diálogos, ela se torna, ela transforma o conhecimento. Então, esse é o objetivo aqui dessa troca, beleza? Então, fique à vontade aí de trazer elementos e deixa eu começar. Então, ó, o que eu estou fazendo aqui é uma leitura analítica. Eu fiz um vídeo explicando a diferença da leitura mais curta, né? Mais sintática, leitura analítica, leitura sinótica. Essa é a leitura analítica onde eu trago mais conceitos, né? Eu meio que me delicio ali com os principais aprendizados. Então, sobre o que é o livro? Para quem não conhece, deixa eu tirar aqui a imagem. Então, como é que funciona esse livro aqui? Ele é um livro com 12 chaves da abundância financeira, a partir de um estudo aí que o Napoleon Hill fez durante 25 anos. Então, se liga. Esse livrinho aqui tem sabedoria de um cara que estudou durante 25 anos as maiores mentes de abundância financeira da época dele. Então, grandes nomes como Andrew Carnegie, um grande nome da indústria americana. Henry Ford, para quem não conhece, né? Dos carros. Thomas Alva Edison, então inventor da lâmpada. Então, grandes gênios aí que acumularam riqueza. Então, ele trouxe essas chaves que são 12 chaves universais, né? Que continuam super relevantes ainda para a atualidade. E essa versão específica aqui, o Quem Pensa enriquece o legado. Ela é diferente da original Zassa, lá de trás, porque tem vários comentários. Ela é uma edição atualizada pela fundação Napoleon Hill, tá? Então, é legal que tem alguns momentos quando comentários ou coisas, exemplos, histórias que ele traz, sempre tem comentários no livro que vão contextualizando para a atualidade, vêm fazendo paralelos com outros líderes e pensadores da atualidade. Então, é muito maneiro, tá? E... Então, o que que é interessante, assim, é um puta livro. Sem dúvida, é uma das bíblias aí para pensamento, para mudança de mentalidade, para todo mundo que fala sobre abundância financeira cita esse livro. Só que, para mim, tem um problema, porque ele é 99% voltado para o enriquecimento financeiro, tá? Ele fala de outras riquezas e tal, mas é muito falando de grana no final do dia. E ele ignora novos modelos de estilo de vida e negócios que simplesmente não existiam naquela época. Se a gente parar para pensar no nomadismo digital, né? Que é você... o trabalho remoto, eram coisas que eram completamente fora da realidade naquela época. Não existia computador. Então, muitos dos exemplos e das mentalidades e dos conceitos que ele traz aqui continuam se aplicando, mas ignorando uma nova forma de trabalho muito mais contemporânea e atual. Então, para mim, isso é uma coisa que quebra, ainda mais porque é o meu estilo de vida, onde a abundância financeira é apenas uma consequência das escolhas que eu faço em relação ao trabalho, e não a força principal. E, tipo assim, quem não quer se tornar o próximo Henry Ford, né? Quem quer viver uma vida mais tranquila, mais equilibrada, sem se tornar extraordinário, vai ter momentos que vai desconectar, tá? Essa foi a minha principal crítica, assim, como um todo. E perguntas interessantes para se fazer nessa leitura, né? Primeiro também, qual foi a minha intenção? É sempre legal trazer aqui a intenção por detrás do livro. Para mim foi compreender melhor as atitudes mentais e comportamentos, né? De quem tem a abundância financeira. E eu queria dominar alguns desses comportamentos, principalmente em relação aos meus projetos, tá? Então, essa foi a minha intenção. E algumas perguntas que me acompanharam aí ao longo dessa leitura. Como tornar o processo de autossugestão mais fluido e menos robotizado, que eu já vou falar que processo é esse, tá? Que é um ponto-chave aí da mudança de mentalidade que ele traz, de algumas práticas. E como adaptar os conceitos para o conceito de novos ricos, né? Onde a verdadeira riqueza para os novos ricos são tempo, experiências, qualidade de vida, flexibilidade, que eram coisas que não são abordadas nesse livro como riqueza. Na verdade, eram conceitos até não populares, não conhecidos. Não tinha consciência ainda sobre esse novo modelo de trabalho. Então, eu não lembro o ano que foi escrito, mas foi escrito em início, meados, assim, de 1900 e... Talvez 1950, 1940. Então, é só para te dar esse contexto. Então, vamos lá para os conceitos. Capítulo 2, né? Primeiro, ele faz uma introdução rápida e tal. Ele fala, na primeira chave, pensamentos são coisas. Então, ele fala aqui que uma das causas mais comuns do fracasso é o hábito de desistir diante de uma derrota temporária. É aquela famosa... tem uma chargezinha que está o cara cavando, cavando, cavando no andar de cima e o outro no andar de baixo. E o no andar de baixo, ele abandona, faltando um metrinho para encontrar o ouro. Tá ligado? Então, ele reforça muito esse ponto, né? De que mais de 500 das pessoas bem-sucedidas dos Estados Unidos que ele conheceu, disseram que seu maior sucesso aconteceu um passo além do ponto em que a derrota as havia atingido. Então, o fracasso é um trapaceiro com um aguçado senso de ironia e astúcia. Ele se diverte muito, fazendo a pessoa tropeçar quando o sucesso está ao alcance da mão. Então, ele traz aí que, pô, grandes nomes, por eles manterem a persistência, manterem a garra de seguir em frente, né? Aquele metrinho a mais, aquele quilômetro a mais na maratona, eles conseguiram chegar ao sucesso. Então, ontem mesmo, a gente estava vendo o filme do McDonald's, The Founder. Tá lá no Netflix. Filmaço. A história do Ray Kroc. Não é o fundador original. Fiquei puto com esse filho da puta, mano. Porque a galera, o Dick e o Mac, que foram que criaram o conceito do McDonald's, eles são os verdadeiros fundadores. Mas, enfim, a história do Ray Kroc é animal. O cara com uma puta resiliência e traz muito disso daqui, de continuar, seguir em frente e tal. Depois ele fala, cada um deles, dessas pessoas, tem um fracasso, mas nenhum foi derrotado. Então, fracasso é muito diferente do conceito de derrota. O fracasso é apenas uma etapa, você deve considerá-la como tal, mas não é derrota. O sucesso chega para aqueles que se tornam conscientes do sucesso. Então, ele fala muito da questão do pensamento, de você cuidar dos pensamentos e entender a força que eles têm na questão da atração da abundância financeira. Então, tem uma parte aqui que ele fala muito interessante, do William Henley. Ele escreveu os versos proféticos. Sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. Ele devia ter nos informado de que o motivo pelo qual somos senhores do nosso destino, capitães da nossa alma, é termos o poder de controlar nossos pensamentos. Então, essa é uma linha que acompanha praticamente todos os capítulos. Controle seus pensamentos, seja o senhor dos seus pensamentos, domine seus pensamentos, influencie seus pensamentos. Os pensamentos têm um poder muito grande para moldar a sua realidade. E uma vez que você não fica consciente deles, eles podem criar armadilhas e te deixar preso nas suas crenças e nas suas prisões mentais, que são moldadas a partir de uma educação de merda, de traumas com seu pai, do modelo mediano que a educação traz com os professores, as políticas, padrões de certo e errado que a sociedade nos impõe. Então, tem muita coisa nesse sentido. E aí, o capítulo 3 é sobre desejo. Então, ele fala, Ele criou um plano para alcançar essa meta e queimou todas as pontes atrás dele. Manteve seu desejo até ele se tornar a obsessão dominante de sua vida. E, finalmente, um fato. Então, essa história se repete em muitas histórias que ele conta, em muitos casos, de pessoas que queimaram a ponte mesmo. Então, não tinha um plano B, não tinha uma opção para voltar atrás. E essa é uma das maiores motivações para te fazer ter sucesso. E eu não sou muito fã dessa estratégia porque ela não é muito sustentável. Ela é muito poderosa, mas ela traz muita dor no caminho, porque é muita insegurança e você não tem para onde ir. Você tem que focar naquela parada e fazer dar certo. Então, não ter plano B pode ajudar, mas eu prefiro ter um plano B. Eu prefiro a regrinha do plano A, B, Z. Você tem o plano A, que é o ponto principal onde você quer chegar. Não vai ser esse plano, porque tudo muda. Então, você vai ajustando, vai chegando no plano B, mas é aqui na mesma direção do plano A. Mas você sempre tem em mente um plano Z, que é se tudo der errado, a casa cair, meu irmão, a casa explodir, tudo, ah, fudeu, você pode voltar para a casa dos pais, você pode trabalhar no Starbucks, você pode contar com a sua economia. Você tem lá algo para te dar um pouco mais de paz de espírito para arriscar. Mas os grandes nomes não tinham muito isso. Eles queimaram as pontes. E aí ele fala aqui, desejar riqueza com estado mental que se torna uma obsessão. Depois, planejar meios definidos para alcançar a riqueza e respaldar esses planos com persistência. Uma persistência que não reconhece o fracasso. E é isso que vai trazer riqueza. Cara, que é muito isso do Ray Kroc lá no filme do McDonald's. O cara, meu irmão, testou um milhão de coisas, deu errado em tudo, foi julgado, a sociedade, porra, lá vem ele com mais uma ideia, ir pedir empréstimo, sei lá o que, até dar certo. Deu certo, virou um monstro, né? Mas o cara era um filho da puta. E geralmente, esses grandes gênios têm o quê de filho da putagem? Filha da putice, sei lá como é que fala isso. E isso que me desconecta um pouco, sabe? Não é uma vida que eu necessariamente me espelho, eu gostaria de ter. Mas, enfim, são as chaves aqui. Então, ele conta algumas regrinhas para você trabalhar esse pensamento, esse desejo, que são essas práticas de autossugestão, de visualização. Então, todas essas práticas que você vê hoje em dia na PNL, em coaching, em processos de autovisualização e tal, vem daqui. É dessa época aqui. Ele que foi o criador do conceito do Mastermind também, que eu já vou me aprofundar um pouquinho. Então, ele conta como você pode estruturar algumas frases de autossugestão, para você ler pela manhã, ler à noite. Então, ele tem o blueprintzão mesmo, o processo bem detalhado. Então, é importante você ter frases simples e claras, você ter frases específicas, frases sempre positivas, dizendo o que você quer e não o que você não quer. Frases no presente, para você treinar o seu inconsciente, para ele entender que aquilo já está se tornando, já está se manifestando como realidade. Você precisa ler em voz alta, você precisa trazer emoção, porque você fala, não adianta ler ali, eu quero ter... Você tem que se imaginar tendo, ele fala de fé, de convicção, quanto mais convicção você tiver lendo aquela frase, mais impacto você tem para transformar aquilo dali num pensamento que vai se reproduzir e vai se tornar realidade. Então, ele fala muito sobre como fazer isso, acrescentando emoção, sentimento. Ele fala, ninguém está pronto para alguma coisa até acreditar que pode tê-la. Então, se você fizer esses exercícios e não acreditar no fundo do coração... O livro todo é muito mente, mas tem alguns momentos que ele fala de inteligência infinita, uns conceitos que eu vou trazer aqui, que ele fala um pouco mais de coração, dessa inteligência mais sutil, mas não adianta. Você precisa ter uma crença inabalável que você é capaz de fazer aquilo. Se não, você já entra derrotado para a parada. E a repetição das afirmações é como dar ordens à mente subconsciente e é o único método conhecido de desenvolvimento voluntário da emoção da fé. Isso foi forte. Interessante. Aí você vê vários métodos. O Émilie Coulet, que é um psicólogo francês que criou o método Coulet, traz muito essa questão da autossugestão. Se você olhar para Jung, para Freud, também defendem essa comunicação direta como se estivesse plantando sementinhas no seu inconsciente. Aqui é o princípio de trás, o segredo, dessas coisas todas aí, mas aqui a física já vem explicando como que está tudo interlacionado. Mas não adianta ficar fazendo a autossugestão só, vem, vem, vem Ferrari, eu quero você. Não, você tem que agir, você tem que fazer plano de ação, você tem que concretizar a parada. Não adianta só ficar ali refletindo sobre o que você quer conquistar. Mas isso agregado à ação é poderosíssimo. E é uma coisa que eu faço há 5 anos. Todos os dias de manhã, todos os dias de manhã eu faço. Eu ainda ouço um audiozinho de hipnoterapia, que foi uma sessão que eu fiz há 3 anos, e eu ouço todos os dias. Já ouvi aí 900 vezes nesses últimos anos. E é um áudio de 17 minutos que me traz uma porrada de frases de autoafirmação, frases de coisas que eu quero. E é engraçado que há 3 anos atrás vários valores e desejos que eu tinha continuam os mesmos. Então é legal que isso vai se repetindo, eu vou conquistando essas coisas. E é muito mágico mesmo. Uma parada funciona, mas você precisa trazer isso para a ação, para metas concretas, para os seus projetos, o cronograma de coisas que você está se comprometendo a fazer, porque senão é tudo punhetagem. Não adianta nada. E aí vem para o capítulo 5, que ele fala mais ainda sobre autossugestão. E ele fala, lembre-se do que eu disse sobre a sua mente subconsciente. Ela parece um jardim fértil, no qual erva da linha cresce, se não forem plantadas as sementes de safras mais desejáveis. Então, se você não botar coisa boa na sua cabeça, na sua mente, se você não trabalhar seus pensamentos de forma positiva, vai nascer merda. Não tem como não nascer, porque aí é o medo do corona, é o medo de ser mandado embora, é o medo de ser julgado e sei lá o quê, é o medo, 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 medo. Você vive numa bolha de medo, e aí, negão, sua vida só vai ser desgraça, só vai ser medo, porque você está sempre com medo de viver. E quando você fica com esse medo constante ao seu redor, não tem como atrair coisa boa, vibração positiva, porque isso está sempre vibrando numa negatividade. Você atrai gente vitimista, você atrai gente invejosa, você atrai um monte de coisa que está vibrando nessa mesma vibração pesada, sólida demais. Então, você tem que mudar isso, você tem que regar bem, cuidar bem do seu jardim. Legal, ele fala sobre conhecimento especializado também. Ele diz, né, conhecimento só é poder potencial, só se torna poder quando é organizado em planos definidos de ação e direcionamento para um fim definido. Então, é o que eu falei, né, ler livro, participar dessa live, participar de tal encontro, comprar tal curso, fazer tal coisa, isso tudo, em termos de conhecimento, é infinito, informação, conhecimento é gratuito, infinito, a infobesidade está aí, uma das doenças da atualidade, né, você tem muito conhecimento à sua disposição. Então, conhecimento não muda nada, apenas é um potencial para uma vez que você traga isso para o plano de ação, para a execução, aí mágica acontece. Então, você precisa sempre estar entendendo, né, para cada conhecimento que eu permito entrar, né, que é o input, o que eu estou gerando de output, o que eu estou gerando de ação, o que eu estou gerando de execução, porque é aqui, no campo de batalha, com a mão na massa, que a mágica acontece. Então, você precisa estar sempre equilibrando, porque tem muita gente que eu conheço, que é viciado em aprender, junkie, né, é viciado em conhecimento, e está sempre lendo, sempre estudando, sempre ouvindo o próximo podcast, sempre vendo vídeo no YouTube e tal, mas na hora de aplicar, quebra a cara, por quê? Porque não consegue, é mais arriscado, tem chance de fracasso, então, você precisa estar sempre equilibrando isso, tá, e sempre saindo um pouquinho mais da sua zona de conforto, para conseguir levar as coisas para ação. Aí, ele fala aqui bastante de imaginação também, né, e essa parte é legal, que ele fala de duas imaginações, a imaginação sintetizada, versus a imaginação criativa. E a imaginação sintetizada, é por meio dessa capacidade, que você organiza antigos conceitos, ideias ou planos, em novas combinações. Então, é aquela imaginação que não cria nada, na verdade, ela funciona como material de experiência, de educação, de observação, que é alimentada. E essa é uma capacidade, por exemplo, dos inventores, né, que são aquelas pessoas que estudam, e observam coisas, né, fazem vários experimentos, e aí, eles conseguem sintetizar coisas novas, a partir daquilo. Mas também tem a imaginação criativa, que essa é a mais poderosa de todas, que é por meio da faculdade, da imaginação criativa, que a mente humana, ela é, ela acessa a inteligência infinita. E cada livro, cada lugar, trata esse conceito da inteligência infinita, de uma maneira diferente. mas é aquele, é aquele, é um lugar, onde você acessa sabedorias compartilhadas, de uma maneira que a gente não consegue, descrever, com tanta precisão, ainda na nossa linguagem, ocidental. tá, então, tem gente que chama de campo, acástico, tem gente que chama de, de, né, sabedoria infinita, tem gente que vai chamar de Deus, tem gente que vai chamar de energia plena, então, é uma parada, né, que está acima, desse campo, material, nosso aqui, onde vem as verdadeiras inspirações, onde vem a intuição, onde você, Jung chamava de inteligência, é, consciência coletiva, então, é, são várias formas de descrever a mesma coisa, e, e é por meio dessa faculdade que todas as ideias básicas ou novas são entregues à humanidade, é por essa faculdade que captamos vibrações de outras pessoas, e que um indivíduo pode sintonizar ou se comunicar com o subconsciente dos outros, então, quanto mais sensibilidade você desenvolver para acessar essa imaginação criativa, mais chances você tem de criar coisas únicas e memoráveis, e todos esses grandes gênios que ele estudou, que ele se aproximou, relataram momentos onde eles conseguiam acessar essa imaginação criativa, que eram momentos onde você tinha uma maior quietude, momentos de solitude, maior conexão consigo mesmo, uma inteligência mais feminina, mais sutil, mais emocional, ouvir mais o coração, mais intuição, então, essa é a parte do livro onde ele fala dessa inteligência infinita, onde ele começa a trazer mais elementos que hoje a gente consegue descrever com mais ciência, com mais a física quântica, já vem trabalhando bastante, diferentes, frentes relacionadas a essa energia, essa interconexão, esse relacionamento entre todos os seres e coisas, o yoga fala muito disso há 5 mil anos, yoga representa união, então está tudo conectado, então é uma mesma área que hoje a gente tem um pouco mais de recurso para escrever, mas que ele traz aqui no livro. E ele fala no capítulo 8 sobre planejamento organizado, e isso eu achei muito legal, aqui é uma frase que ele traz, conte ao mundo o que você pretende fazer, mas antes mostre, que é aquela ideia de, tem muita gente que fala pra caramba, isso daqui é um debate até, porque quanto mais você fala sobre a sua ideia, mais chances você tem de pessoas conectarem, contribuírem, né, e trazerem elementos, seja de alguém que já está fazendo coisa parecida de conectar, seja novas sincronicidades aparecerem, então tem o seu lado positivo, mas também tem o lado de um monte de olho grande, pessoas invejosas, pessoas que tentando te proteger vão falar coisas que podem te magoar, né, familiares, colegas que não entendem o movimento que você está fazendo, então tem prós e contras, né, de você sair contando pro mundo que você pretende fazer, uma mudança muito drástica em relação aos conceitos que as pessoas pensam de carreira, ou de estilo de vida, ou de decisão de vida, ou de decisão de família e tal, mas nada melhor do que você ir lá fazer, nada melhor do que você ir lá mostrar resultado e depois contar pro mundo que você fez. Então é isso que ele traz aqui, né, como sugestão. Bom, aí nesse momento ele aborda as questões aqui relacionadas a mastermind, né, e aí ele começa a introduzir o conceito de mastermind, que hoje em dia ficou muito popular em relação a grupos de marketing digital, grupos, né, que se encontram durante um tempo e custa uma fortuna pra você fazer parte de mastermind, mas o mastermind nada mais é do que aliança de pessoas que podem ser já duas ou três pessoas, tá, que tem um objetivo e uma intenção em comum e que vão se auxiliar de forma verdadeira, transparente e construtiva pra buscar, né, atingir esse resultado. Então, o conceito, o princípio do mastermind vem aqui, dessa época, tá, ele mostra que todos esses grandes nomes tiveram outros nomes, né, e grupos de mastermind que os ajudaram a conquistar suas grandes fortunas. Então, sem dúvida nenhuma, é um poder muito forte, o poder da inteligência coletiva, o poder de você estar, né, em torno de pessoas, né, que estão ali pra contribuir, pra te ajudar, pra te dar umas porradas também, pra te desenvolver, não são só pessoas que vão ficar te elogiando, então, isso tem um poder muito grande. E aí ele fala como criar o mastermind, quantas vezes você tem que se reunir com eles, tal, então entra uma parte mais técnica aqui, tá, que até é um conceito um pouco diferente que a gente vê hoje de mastermind, mas é interessante até comparar e ver como que evoluiu o formato. E aí ele reforça, né, a questão das derrotas temporárias, então, entender que você precisa sim, né, de se acostumar a perder temporariamente, é normal, faz parte. E tem umas, umas... aí ele começa a falar de liderança, então, é um livro que aborda bastante aspectos e características de bons líderes e coisas que você deve evitar, então, características importantes de uma liderança, coragem inabalável, autocontrole, senso de justiça aguçado, decisão firme, planos definidos, hábito de fazer mais do que aquilo que é pago, né, personalidade agradável, solidariedade, compreensão, domínio de detalhes, disposição para assumir total responsabilidade, cooperação. Então essa parte fica muito mais do mesmo, sabe, assim, de... Eu já li muitos livros de liderança, então, para mim, essa parte eu passei um pouco mais rápido, ele não fala nada muito novo, assim, mas tem algumas frases que eu achei muito, muito, muito maneiras. Uma é, um gestor é alguém que faz as coisas corretamente. Um líder é alguém que faz a coisa certa. Um gestor é alguém que faz as coisas corretamente. Um líder é alguém que faz a coisa certa. Achei fenomenal. Foi o Warren Bennis, professor de gestão, que mandou essa. E outra aqui da Grace Cooper, um almirante da Marinha. Você administra coisas. Você administra coisas, mas você lidera pessoas. Então, apenas coisas devem ser administradas, né? No inglês fica até melhor, né? You manage things, you lead people. Então é... Fica mais clara a diferença de administrar e lidar, né? Então, foi interessante esse aspecto também. E aí, uma parte que é bem legal, que ele fala aqui, que eu devo fazer depois é uma série de vídeos, tá? Então, eu vou passar bem rápido aqui, mas ele fala sobre as 31 grandes causas do fracasso. Porque é muito forte, é muito interessante você estudar o fracasso, né? Estudar o livro é praticamente um grande estudo sobre aspectos positivos e comportamentos que te levam à abundância financeira. Mas, pra mim, é ainda mais forte você aprender com os fracassos, porque é onde você... Na verdade, é onde você aprende mais, né? Os fracassos. Quando você fracassa na vida. Então, aqui, tem muita sabedoria. Ele traz os 31 principais fracassos que acabam rolando, né? Com as pessoas. Então, ele traz... Vou... Pô, é muito, né? Se eu ler todos... Vamos lá. É, vou ler alguns aqui, só pra vocês sentirem a pegada. Ele fala de falta de um objetivo bem definido na vida. Então, vai identificando aí quais são coisas que talvez vocês estejam vivendo agora e sentindo a dor. Falta de ambição para mirar acima da mediocridade, educação insuficiente, falta de autodisciplina, saúde deficiente, influências ambientais desfavoráveis na infância, procrastinação, falta de persistência, personalidade negativa, falta de controle sobre os impulsos sexuais, desejo incontrolado por algo a troco de nada, falta de capacidade de decisão bem definida, medos, um dos... ou um ou mais dos seis medos básicos que ele fala que são pobreza, crítica, perda de saúde, perda do amor, velhice e morte. São os seis maiores medos básicos aí que as pessoas encontram. Outras coisas, escolha errada do cônjuge, todos eles tiveram parceiros ou parceiros muito importantes para apoiar, excesso de cautela, seleção incorreta de parceiros comerciais, superstição e preconceito, escolha vocacional errada, falta de concentração de esforço, hábito de gastar indiscriminadamente, falta de entusiasmo, intolerância, intemperança, incapacidade de cooperar com os outros, poder que não foi conquistado por esforço próprio, desonestidade intencional, egocentrismo e vaidade, adivinhar em vez de pensar e falta de capital. Então, sem dúvida, eu já me identifiquei uma porrada aqui, todo mundo se identifica com alguns e é legal fazer essa reflexão, entender o porquê disso estar presente na sua vida, o que você pode fazer para começar a mudar, começar a minimizar o poder desses erros aí, desses pontos. E, cara, e essa história aqui eu vou usar direto, achei fenomenal, em relação a você saber do seu valor antes de entrar em algumas negociações, antes de você entrar num processo de se vender para alguém, então é muito importante você ter autoconsciência sobre o seu real valor. Então ele fala, é uma história sobre um jovem candidato a emprego que estava causando uma boa impressão até o gestor perguntar quanto ele pretendia ganhar. E aí ele respondeu que não tinha pensado em valor fixo, então faltava um objetivo definido ali para ele, faltava autoconhecimento sobre o seu próprio valor. E aí o gestor propôs o seguinte, a gente vai pagar tudo que você vale depois de uma semana de teste. Aí o candidato respondeu, não posso aceitar, já ganho mais do que isso onde estou empregado hoje. Ou seja, ele já ganha mais do que o real valor dele onde ele está. Então é muito louco, te faz pensar sobre como que a galera vai te preparar e como que muitas vezes o seu valor, que é estabelecido aí pela sua capacidade de prestar um serviço útil, de induzir outras pessoas a prestar tal serviço, muitas vezes onde você está, ou você está sendo mais pago por isso ou menos pago por isso. Você não ter consciência real do justo é um grande problema para a sua vida. Então depois ele fala de capítulo 9 de decisão. Ele fala, análise de mais de 25 mil homens e mulheres que viveram um fracasso, revela que a falta de capacidade de decisão estava perto do topo da lista das 31 principais causas do fracasso. Então essa lista veio também de um estudo com 25 mil pessoas, então não é a cabeça dele. Então é muito importante. Ele fala que na análise das centenas de pessoas que acumularam, além da marca de um milhão de dólares que ele entrevistou, todas tinham o hábito de tomar decisões rapidamente e mudar essas decisões de forma lenta. Ou seja, quando precisa tomar a decisão que precisa ser tomada, não fica procrastinando e rolando, não sei, amanhã vai... Toma a porra da decisão. E segue firme, porque não pode ficar mudando de galho em galho que nem um macaquinho perdido. Toma a decisão e vai para dentro para fazer essa decisão dar certo. E só muda quando já tentou o máximo, já teve ciclos de tentativa e erro, já teve fracassos temporários e só depois que assim muda de decisão. Então esse foi um ponto bem interessante. E ele fala aqui que opiniões são os bens mais baratos da Terra. Todo mundo tem uma coleção delas pronta para dar, para quem quiser ouvir e tal. Então se você é muito influenciado pela opinião dos outros quando toma decisões, você nunca vai ter sucesso em uma empreitada complexa. Muito menos na transmutação do seu desejo em dinheiro. Então, galera, opinião, orientação, conselho e tal. Por isso que tem aqueles... Conselho, se fosse bom, não era de graça. Tem aquelas frases prontas. Mas é verdade, porque nunca ninguém tem o contexto claro da sua vida, de onde você está, da sua tomada de decisão, só você. E nem você ainda tem consciência de tudo que está acontecendo. Então as pessoas muitas vezes saem distribuindo conselhos sem mesmo ouvir, sem mesmo se interar, sem mesmo pesquisar, perguntar, saber como que está acontecendo as coisas na sua vida. Então cuidado, tá? Ainda mais em momentos onde você está buscando... Onde você está mais frágil, onde você está inseguro. Não saia executando ou concordando com os conselhos de todo mundo. Você pode até ouvir, tá? Entra, digere, integra. Mas o que for merda, deixa sair e acabou. Não segura tudo para você não, tá? E aí ele fala aqui, ó. Ah, isso daqui é foda, cara. Então, ó, amigos e parentes próximos, mesmo sem ter a intenção, muitas vezes nos prejudicam com opiniões e às vezes com a ridicularização, pensando que são engraçadas. É, cara, isso é foda. Você pode acabar com sonhos de pessoas, ainda mais quando a gente é mais introvertido, quando a gente faz um esforço monumental para chegar lá e compartilhar, né, uma ideia, um sonho, né, um desejo com um companheiro, um cônjuge ou com... Seja lá quem for que a gente confie e recebe uma piada, uma ridicularização. É muito mortífero mesmo. E aí, milhares de homens e mulheres carregam complexos de inferioridade durante toda a vida porque uma pessoa bem intencionada, mas ignorante, destruiu a sua confiança com opiniões ou ridicularização. Então, cuidado, galera. Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, né. Então, o Marcelo mandou um áudio um dia desse lá na comunidade, né, falando exatamente sobre esse assunto. E... Então, encontrar o equilíbrio aí e compartilhar os seus sonhos, sim, é importante, mas tenta, ainda mais no início, se você está no meio dessa transição, se você ainda não está com muitos resultados, compartilha com pessoas que você confia, que você sabe que vão te apoiar, que vão ser construtivas, que vão te desafiar, né, que são pessoas do seu mastermind, da sua comunidade, de pessoas que você sabe que estão vibrando na mesma energia, na mesma vibração, tá. Ele fala que as marcas da verdadeira sabedoria são modéstia e silêncio. Então, aquela galera que fala demais, é, eu sou isso, eu sou aquilo, é... Falta de humildade pra caralho, geralmente não tem muita sabedoria ali. Capítulo 10, né, e os capítulos são as chaves, tá. Então, são 16 capítulos, mas ele fala de 12 chaves, e aí essa chave aqui é a persistência, né, que a gente já falou. Então, ele diz, né, aqueles que cultivam o hábito da persistência parecem estar protegidos contra o fracasso. E é verdade, cara, é impressionante. Não importa quantas vezes sejam derrotados, finalmente chegam no topo da escada. Vai ler todas as biografias de grandes nomes, né, vai ver os filmes, vai... É sempre a mesma... Você não conhece um cara incrível, assim, top, sensacional, desses gênios que não fracassou, que não tomou porrada pra caralho, que não chegou no fundo do poço. Todos eles. Então, o que que eles fizeram seguir em frente, os diferenciaram das pessoas que chegaram no poço e ficaram lá? A persistência, a crença inabalável de que, porra, vai dar certo. Eu ainda vou conseguir. Então, é uma força muito grande. Vários livros, né, apontam em comum essa característica entre pessoas de sucesso, desde esportistas, milionários, artistas, celebridades, e o Zaralha 4, né, tem um livro que se chama Garra, que fala exatamente, né, só sobre essa característica. Então, tá tudo no mesmo pacote. E, aqui ele fala, né, aqueles que conseguem aguentar são recompensados por sua persistência em troca, e em troca alcançam o objetivo que estão perseguindo. Mas isso não é tudo. Eles recebem algo infinitamente mais importante que a compensação material, que é o conhecimento de que todo fracasso traz nele a semente de uma vantagem equivalente. Então, todo fracasso tem uma sementinha, por pior e mais profundo e mais doloroso que ele seja, tem uma semente, um potencial de acerto e crescimento com aquilo dali. Então, se você vai acumulando uma porrada de fracasso e vai acumulando essas sementes, mas você rega, você desenvolve essas sementes, você planta o seu jardim a partir desses aprendizados, você tem muito mais chance de criar algo incrível aqui do lado. Só que se você fica com medinho de fracassar numa bolha, protegido do mundo, na sua grande ilusão cor-de-rosa, ferrou. Tu vai ficar na ilusão pro resto da vida e não vai mudar. Porque, você acha que fazendo a mesma coisa você vai mudar? Que nem Einstein dizia. Tem gente que fala com ele essa frase, mas enfim, né? Insanidade é você esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, mano, é... Aí ele fala também, depois de ter analisado milhares de pessoas, ele descobriu que a maioria das ideias já nasce morta. Pra crescer, as ideias precisam do sopro da vida injetado por meio de planos definitivos de ação imediata. A hora de cuidar de uma ideia é no momento que ela nasce. Cada minuto de vida dá a ela uma chance maior... Cada minuto de vida dá a ela uma chance maior de sobrevivência. O medo da crítica é o que mata a maioria das ideias que nunca chega ao estado de planejamento e ação. Que é aquela pegada, né? De você compartilhar a ideia e tal. Mas a ideia... É muito fácil ter boas ideias, tá? A parada mesmo é a execução. Mas tem ideias que já recebem tanta crítica, né? Dependendo de com quem que você compartilha, que elas nem têm chance de viver, né? Elas já nascem e morrem ali na crítica. Então cuidado, né? Novamente, pra quem que você compartilha suas grandes ideias. Isso é legal também, cara. Foda. Se você parasse, né? As primeiras 100 pessoas na rua. Se fizesse esse teste. Esse é um teste até que eu quero fazer, cara. Tá aí. Pô, vou fazer um vídeo desse. Vai ser irado. Vou parar 100 pessoas na rua, né? E vou perguntar o que elas querem na vida. O que elas mais querem na vida. Ele diz que 98% eu diria que não sabem. E essa estatística é legal, porque ele escreveu um outro livro que pra mim é o melhor livro dele. Sem comparação total. Mil vezes melhor do que esse daí, né? Do Quem Pensa e Enriquece, que é o mais esperto que o Diabo. Então ele fala desses 2% que são mais conscientes, que saíram dessa ratoeira, dessa influência negativa, dos maiores aliados do Diabo, que ajudam o Diabo na sua missão de alienar as pessoas no mundo, que são pais, professores, padres, né? Eu complemento com os políticos, com os publicitários, né? Com os patrões. Então ele fala dos patrões também. Então é os 6 peixes que eu falo que falam com a nossa vida. Esse livro é fenomenal. Vou fazer um resumo aqui sobre o mais esperto que o Diabo. Muito bom. Mas enfim, e se você insistir nessa pergunta para essas 100 pessoas, né? Algumas dirão segurança, dinheiro, outras diriam felicidade, outras fama e poder, coisas mais genéricas assim, né? Que são o que elas desejam na vida. Mas outras falariam reconhecimento social, tranquilidade na vida, saber cantar, dançar ou escrever, mas nenhuma delas seria capaz de dar a menor indicação de um plano com o qual esperam alcançar esses desejos vagos. A riqueza não responde aos desejos, só responde a planos definidos, apoiados por desejos definidos por meio de persistência constante. Aí eu respeitei. Porque é isso mesmo, cara. Não adianta só ficar na onda do desejo, na visualização. Vem dinheiro, vem. Nemio, rengio, chequeiro, nemio, mantra. Não adianta. Isso tudo é importante. Plantar as boas sementes, né? Trabalhar a sua mente, seus pensamentos. Mas é aqui, ó. Na mão, na ação, na execução, no plano definido. E se eu perguntar aqui, você tem um plano definido aí da sua vida, dos seus objetivos? Você tem clareza do que você quer conquistar nos próximos três meses, nesse ano? O que vai fazer de 2020 um ponto a ano para você, independente de tudo que está acontecendo aí? O que deve acontecer em termos de vida, de projetos, de conquistas, nos próximos cinco, dez anos aí para você estar orgulhoso do que você está construindo? Você tem clareza? Você tem anotado isso? Você lê isso? Você tem rituais aí para reforçar isso? Provavelmente não. 98% não. Talvez você faça parte dos dois por cento, parabéns. Isso é muito bom. Mas a grande maioria não. E aí ele fala como desenvolve persistência, tal, e... deixa eu ver como que... deixa eu dar uma acelerada. Ele dá... assim, ele foca aqui no poder do Mastermind, então ele fala de três tipos de conhecimentos, de inteligência infinita, que é essa fonte de conhecimento que pode ser acessada com a ajuda da imaginação criativa, pela mente subconsciente, como ele descreveu, então muito conectado a esse poder da fé, da autossugestão, da imaginação real. A experiência acumulada, que é aquela experiência que a gente encontra nas bibliotecas da humanidade, e uma parte importante dessa experiência, ela é ensinada nas escolas, nas faculdades, onde ela é classificada, organizada, e tem a experiência e pesquisa, que é no campo da ciência, que é o campo da ciência, praticamente todas as outras áreas da vida que reúne, classificam e organizam novos fatos diariamente. Então ele fala sobre esses três tipos de conhecimento, três fontes de conhecimento, que é legal, depois ele fala sobre a sexualidade, ele diz esse traço da personalidade, conhecido como magnetismo pessoal, é impressionante, você vê pessoas assim, o sex appeal, são pessoas que entram e tem uma luz, que te atraem não para você já ir para o game ali, não, simplesmente fala, cara, é bom estar perto dessa pessoa, são pessoas que você está afim de estar junto, pessoas sorridentes, pessoas positivas, pessoas que trazem características muito boas de estar próximo, e aí você pode comunicar essa energia de algumas formas, através do aperto de mão, que deve ser firme, deve ser seguro, o tom de voz, que também transmite esse carisma, posturas, movimentos do corpo de maneira mais leve e flexíveis, as vibrações do pensamento, o estilo, a aparência, que também é importante para estar alinhada com a imagem que você quer passar, tal, ele fala um pouco sobre essa energia sexual que é muito forte também, tá, e aqui ele fala de várias várias coisas e fenômenos, né, que acabam conectados com essa questão de inteligência infinita, que é sincronicidade, precognação, a intuição, os insights, palpites, pressagens, sonhos simbólicos, então, isso tudo mostra, né, esse poder que ele diz da inteligência infinita, né, que estão conectados com a mente subconsciente, que é, aqui, um dos últimos capítulos, né, e ele traz esse campo, esse conceito do inconsciente como depósito de todas as informações e pensamentos que você já teve até hoje, né, e a porta de entrada para entrar em contato com essa inteligência infinita, né, depois ele fala do cérebro humano, né, fazendo uma analogia que muita gente usa também, e talvez ele tenha sido um dos primeiros a falar, que ele teve esse insight quando ele estava trabalhando com Graham Bell, né, que inventou o telefone, e ele ele considera o cérebro como uma estação de transmissão e recepção da vibração do pensamento, tá, então quando você sintoniza na boa vibração você recebe esse tipo de pensamento e assim por diante. E aí ele fala do sexto sentido, né, como a última chave, que aí ele vai falando mais desse poder da intuição, desse poder, né, menos material, né, menos, é, mais concreto que a gente está acostumado a falar, né, principalmente no ocidente, e essa capacidade de desenvolver essa imaginação mais criativa, mais sutil. E à medida que você desenvolve o sexto sentido, é quase como se um anjo da guarda viesse até você para te ajudar, né, um anjo que sempre vai se abrir, né, para você, que sempre abrirá para você a porta do templo da sabedoria. Então ele faz umas analogias bem legais, assim, profundas, que, que eu acho fenomenal, assim, ele, nessa parte final, ele começa a trazer menos a questão do saldo dinheiro, mas traz muito mais uma sensibilidade do coração. Ele não fala a palavra coração, não fala muito amor, mas é, dentro da, do que a gente vê hoje, várias, várias sabedorias e várias filosofias falando, é, nesse sentido. E aqui ele traz, até fiz um videozinho, deve sair, e de repente sai amanhã, tem que ver, dos conselheiros invisíveis, que ele disse que tinha um conselho, que era formado no dele, né, por Emerson, Penny, Edson, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleão, o Henry Ford e o Kerng, e toda noite, durante muitos anos, ele fazia uma reunião de conselho imaginário com esse grupo, né, para receber, é, conselhos e, e orientações, e eu, eu comecei a fazer isso também, irado, depois eu conto para vocês no vídeo quem está, mas está Leonardo Da Vinci, está o Tim Ferriss, está o Richard Branson, está a minha mãe, eu botei nesse conselho, está Sócrates, Epiteto, está Gaia também, então, é, é muito legal, e assim, você vê opiniões diferentes, o debate entre eles, então você acessar essa inteligência, né, essa imaginação criativa, essa inteligência infinita, através desse conselho, é muito legal, porque vem muitos insights, é aquela voz, aquela intuição que você conversa, né, que, que é deliciosa, então, é uma forma bem prática de você determinar entre cinco a nove pessoas, aí, que já viveram, que estão vivas, você possa acessar, e elas possam trazer elementos complementares, né, nesse diálogo lindo entre grandes mentes e corações, e aí ele fala dos seis fantasmas do medo, né, que, que é basicamente você tem que trabalhar três grandes inimigos que você vai ter que afastar o tempo todo, que é a indecisão, a dúvida e o medo, né, e você tem que sair dessa frequência, você tem que eliminar essa frequência da sua vida, e ele fala desses seis medos básicos, né, o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte, que são os maiores medos, né, os mais comuns, os mais viscerais, e, e aí, ele, ele começa a falar sobre cada um desses medos, né, como que você pode minimizá-los, né, e ele fala, que os impulsos do pensamento começam a se traduzir em seu equivalente físico na mesma hora, então o pensamento é tão forte que se você, né, tem pensamentos medrosos ou pensamentos negativos, isso se manifesta no seu corpo, tá, então, mesma coisa com os positivos, então você tem que moldar seus pensamentos cada vez mais numa vibração do amor e positiva, e, aí ele fala aqui também, essa parte eu gostei, há tesouros do coração e da alma que o dinheiro não pode comprar, mas a maioria das pessoas quando falida é incapaz de manter isso em mente e sustentar o ânimo, então tem aquela questão da necessidade básica, né, que, pô, não adianta você buscar autorealização, viver de luz e super, né, alinhado com o seu propósito se você não consegue comer, né, se você não consegue ter um lugar para morar, abrigo, água, necessidades básicas de Maslow, né, então, é importante equilibrar isso para não viver num mundo cor-de-rosa também, e ele fala que aqueles que acumulam grande riqueza sempre se protegem contra as influências negativas, os pobres não fazem isso, eles não têm essas chaves para conseguir se proteger e de tudo na vida, né, você tem controle total apenas sobre uma coisa, ele diz que seus pensamentos, difícil pra caramba, tá, mas é possível você ter controle sobre eles e o controle da mente é resultado de autodisciplina e hábito, ou você controla sua mente ou ela te controla, né, o método mais prático para controlar a mente é o hábito de mantê-la ocupada com o objetivo definido por um plano definido, então, isso eu achei legal, porque se você não tem objetivo, se você não tem foco, você fica ocupando sua mente de merda, pensando no mundo do e-se, quando, eu, e você imagina um mundo cheio de merda, um mundo de problema, então, é importante você ocupar a sua mente, né, daí vem a expressão também, né, quando você não está fazendo nada, você planta um monte de sementinha negativa na cabeça, e, e aí, ah, tá, ah, vários alibis, e se, te fodem, né, isso eu acho que foi o que eu botei, mas o mais importante de todos é, e se eu tivesse coragem de me ver como realmente sou, descobriria o que estava errado em mim e corrigiria, então, para quem vive no mundo do e-se, e-se, essa live não ficar gravada, e-se, vai ficar assim, tá, vou botar esse, mano, não se preocupa, mas, só pensando em coisas no futuro, tal, pensa num e-se, que vai te ajudar, que é, e se eu tivesse coragem de me ver como realmente sou, descobriria o que estava errado em mim e corrigiria, então, que é a base aí do desenvolvimento pessoal e do crescimento pessoal, né, galera, é isso, falta um minuto e trinta para fecharmos essa live, espero que tenha gerado valor, é um livro que eu aconselho, bem legal, mas acima de tudo, aconselho o autor, né, que é um cara com uma história incrível, Napoleon Hill, né, pesquisou muitas pessoas de sucesso, então ele conseguiu compilar, é um Tim Ferriss da época lá, né, mais ou menos, mas não é um livro que te conecta emocionalmente, que você vai rir, que você vai chorar, é um livro técnico, né, que vai te trazer muita sabedoria, né, eu acho que o Mais Esperto com o Diabo é mil vezes melhor do que esse, mas esse vale a pena também, tá bom, e espero que vocês curtam esse projeto aqui, obrigado aí por essa troca, isso daí, para mim, é muito rico, porque eu leio o livro, depois faço o resumo, depois trago para vocês aqui, então eu vou adquirindo esse conhecimento de verdade, para mim, é ótimo, aconselho vocês a fazerem coisas parecidas também, melhor forma de digerir, né, o conteúdo de um livro, e, né, o próximo aí deve ser sobre sincronicidade, né, que foi o livro que me ajudou na minha mudança, na minha transição de carreira, um dos livros mais importantes da minha vida, então eu reli, acabei de reler hoje, vou trazer para vocês, e espero que aí nos próximos dias, nas próximas semanas, eu faça mais uma dessa, beleza? tamo junto galera, boa noite a todos, obrigado pela participação, e vamos para dentro aí na jornada, valeu!